Jovem de 19 anos, Wesley Messias Medeiros da Silva é a mais recente vítima da onda de assassinatos que varre o município de Coremas. O rapaz e o pai dele deixaram a cidade por causa de uma rixa com morador local, mas o jovem retornou a passeio nesse final de semana e terminou perdendo a vida. A morte pode ter ou não vínculo com essa briga, conforme a polícia. O Wesley foi executado a tiros na parede do açude da cidade na madrugada deste domingo, 31 de julho. A autoria do crime é desconhecida. Não foi o único assassinato este mês. No último dia 20, o chefe de cozinha, Marcelo Viana Domingos, de 36 anos, veio a óbito no hospital de Patos em função de ferimentos da bala que sofreu uma semana antes. Ele prestava serviço para uma empresa de energia solar de Coremas e era do Rio Grande do Norte. O suspeito desse assassinato é um homem residente no sítio Mãe d'Água. Policiais civis fizeram busca em sua residência na semana passada, mas ele não foi encontrado. Um revólver estava guardado no interior da casa e foi apreendido. A arma pode ter sido utilizada para matar o cozinheiro. Além do jovem morto na madrugada deste domingo e do assassinato do chefe de cozinha, a cidade também registrou a execução de um adolescente de 16 anos e o homicídio de um pescador. Crimes ocorridos no período de apenas 55 dias. De acordo com agentes de investigação da Polícia Civil Regional, a delegacia de Coremas está sucateada e isso pode ter relação com o aumento da criminalidade. Faltam pessoal e estrutura que garantam melhores condições de trabalho policial. Faltam pessoal e estrutura que garantam melhores condições de trabalho policial. Faltam pessoal e estrutura que garantam melhores condições de trabalho policial. Faltam pessoal e estrutura que garantam melhores condições de trabalho policial. Faltam pessoal e estrutura que garantam melhores condições de trabalho policial.